Eu fui fazer uma avaliação do meu filho e a equipe pediu muitas horas de terapia por semana. E o médico também deu remédio para o meu filho. Será que eu devo dar? Será que não são muitas horas? Como que a gente segue a conduta terapêutica ideal para uma criança? Outro dia, eu estava na clínica, no estacionamento. E aí, a mãe de um pacientinho me encontrou, que é atendido lá dentro da nossa clínica, pelos nossos coordenadores e pelos nossos ATs. Ela me encontrou lá e me disse, Maíra, meu filho fez a reavaliação? Mas ele melhorou muito pouco. Ele melhorou só 10% lá na nota dos gráficos, em comparação à reavaliação, nessa reavaliação, em comparação à avaliação anterior, que foi feita há cinco meses atrás. E eu estou muito preocupada. O que você acha que a gente pode fazer? E aí, eu conhecia o caso do filho dela, porque a gente discute nas supervisões. E aí, eu sentei com ela e falei, vamos pensar juntos no que está acontecendo. E aí, eu perguntei para ela, a senhora está conseguindo trazer teu filhote toda semana aqui, pelo menos uma vez por semana, para o coordenador do caso, fazer microavaliações dos pré-requisitos do que seu filho tem adquirido toda semana? Porque toda semana tem que haver mudança de comportamentos, orientar os pais e orientar os ATs da casa para fazerem mais, mais, mais e mais. Porque a terapia, ela tem uma estrutura, ela tem metas, ela tem objetivos. Você está conseguindo trazer toda semana aqui para fazer esse acompanhamento com o coordenador especializado? Sim, sim. Toda semana, sagrado, a gente vem aqui. Legal. E em casa, para complementar as horas de terapia? Porque aqui vem uma vez por semana, uma hora, né? Na clínica. A gente estava lá, no estacionamento da clínica. E as terapias, a intensidade, que precisa ser no mínimo, nos mínimos, 10 horas por semana, mas isso ainda é pouco. A gente precisa ir de 20 a 40, seria o ideal, horas por semana. O AT. A senhora conseguiu organizar com o convênio, organizar a AT treinada e capacitada por nós para fazer esse acompanhamento em casa? Ai, não, só duas vezes por semana que eu consegui, eu ainda não consegui a liberação do convênio, eu ainda não consegui que essas horas sejam todas contempladas. Bom, ok. E a senhora e o seu marido, que vieram já fazer um coaching parental, conseguiram concluir o coaching para se capacitarem e aprenderem como então complementar essas horas todas em casa? Ai, não, meu marido está super enrolado no trabalho. E a gente veio, fez a primeira sessão, entendemos, mas as outras três, que são no mínimo quatro sessões de coaching parental, as outras três nós não conseguimos agendar ainda, porque nós estamos super enrolados e a gente não conseguiu ainda pegar essas orientações. Bom, então esse tratamento, ele não está com a conduta que a gente diz, e não só a gente diz, mas que a ciência diz que é o necessário para essa criança melhorar. Ela está passando a grande maior parte do tempo, esse cérebro está exposto a mais do mesmo, sem forçar, sem adquirir estímulos novos que vão ajudar nesse desenvolvimento. Então eu disse para ela, veja só, diante disso, ele está uma vez por semana aqui, só mais duas horas em casa por semana, três horas por semana de estímulos. Você e seu marido não estão fazendo, o AT não está indo. 10% para ele ter evoluído em cinco meses é muito, é bastante até. Eu esperaria que tivesse pior, porque não adianta trazer aqui, não há nada que dentro da sala da terapia, não há um pozinho de plim-plim-plim, não há nada mágico que um terapeuta faça, que vá fazer uma mudança. A mudança vem com a consistência no trabalho, no tratamento, na repetição de estímulos e na consistência desses estímulos sendo cada vez mais desafiadores, cada vez mais considerando, claro, a motivação e o interesse dessa criança para ele ampliando, fazendo mais, mais e mais. O que faz o sucesso do tratamento? Ele ser bem planejado, bem organizado, ele ser consistente na repetição e na apresentação de estímulos bons, benéficos, garantidos, que a gente saiba que vão realmente ajudar no desenvolvimento dessa criança e a participação integral dos pais, se capacitando e conseguindo aplicar todos os dias algumas técnicas para ampliar essa estimulação e também a generalização da aprendizagem do que aconteceu no consultório e nas sessões do AT. Esse é o segredo do sucesso. Não tem nada que possa ser feito melhor do que isso. Não existe um remédio, não existe uma terapia mágica, não existe nada que vá melhorar como a consistência e a repetição de estímulos corretos. Te inscreve aqui no canal que você vai aprender a fazer mais e mais sobre isso. Aqui embaixo eu também vou deixar o link dos nossos cursos que podem ajudar quem quer se aprofundar mais e fazer mais pelos pequenos. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto